Basicamente, existem dois tratamentos para o lipedema, o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador. O tratamento cirúrgico é uma lipoaspiração bem tecnicamente apropriada para preservar os vasos linfáticos, então é uma técnica que visa evitar a progressão para o linfedema. Se não for feito dessa maneira, você pode acabar trocando o lipedema por um linfedema, que é uma doença tão incômoda quanto o lipedema. Então a gente tem que fazer uma técnica bem apropriada. Agora, o tratamento conservador, ele tem que ser feito por todas. Nem todas vão conseguir fazer a cirurgia, mas o tratamento conservador, todas têm que fazer. Isso envolve a melhora do retorno linfático, que pode ser conseguida com drenagem linfática, com outros meios como a vibração, como exercícios de respiração profunda. A gente tem que focar também no aspecto emocional e mental da doença. O lipedema muitas vezes vem junto com uma ansiedade muito grande, vem junto com o aspecto de uma dor crônica que a gente precisa abordar. A gente precisa tratar essa inflamação, essa inflamação a gente consegue acertar e cuidar com medicações apropriadas e outros métodos associados, como eu já mencionei. E a gente tem que buscar a causa inflamatória. Se a gente trata só a inflamação sem buscar a causa inflamatória, de nada adianta. Paramos o tratamento da inflamação, a causa continua estimulando essa inflamação, tudo isso vai voltar. E para identificar isso, a gente tem que abordar tanto o aspecto hormonal, o aspecto dietético, alimentar dessa paciente e tentar buscar algum outro gatilho, que pode ser um trauma físico ou psicológico. Do ponto de vista alimentar, muitas vezes a gente encontra um gatilho, uma intolerância alimentar que acaba desencadeando e perpetuando essa inflamação.